Oi gente, eu sou a Tata e eu estou aqui para trazer de volta um quadro que vocês me pediram muito para voltar, que é aquele quadro em que eu leio e comento notícias bizarras que envolvem casais e namorados e situações bizarras que envolvem sexualidade, amor e relacionamento. Vocês entenderam, vocês entenderam, né? Gente, seguinte, hoje eu estou com plateia, mentira, tem duas pessoas aqui participando, e vocês escutarem os comentários, o sradiu, engraçado, uma risada no fundo, não estranhe, tá bom? Beleza? Ah, antes que eu me esqueça, deixa eu te lembrar que eu posso te ajudar todos os dias, pela manhã, pela tarde, pela noite, no horário que você quiser com seu relacionamento, ou então se você está tentando conquistar alguém e não consegue, ou então você está precisando assim, ó, abrir a tua cabecinha em relação a isso para poder, de fato, finalmente dar certo com alguém nessa vidinha, ou se você quer ficar de boa, solteiraço, mais de bem com o seu coraçãozinho também, para todas as possibilidades. Então, baixa aí meu aplicativo, sim, o aplicativo está cheio de dicas e conselhos de relacionamento elaborado por mim, todos os conselhos lá, fui eu, eu que escrevi, eu que escrevi um pulo e ele vai ser personalizado para você, de acordo com o seu perfil, todos os dias. Então, baixa, é graça, está aqui na descrição, o primeiro link, não esquece, tá bom? A gente está na versão beta, então está quase lá, mas já está muito massa, já está pronto praticamente, então eu quero muito que você faça parte desse aplicativo desde o início. E é isso aí, baixa aqui, o primeiro link da descrição, tá bom? Primeira notícia, rapaz, põe aliança dentro do abdômen para fazer pedido de casamento. Tem, ah, eu tenho imagens, olha aqui, cara, o bicho realmente abriu o abdômen aqui, olha, botou, ele, ele mandou um médico que era amigo dele, fazer um implante de aliança, abrir aqui o abdômen dele e colocar a aliança, o médico ajudou ele a tirar esse médico amigo dele, que médico é esse também, né? Tá aí, aí o médico tirou a aliança e deu todo esse aguentado a uma mulher? Aham, é? De acordo com a mídia local, o rapaz conseguiu convencer um amigo cirurgião a participar do inusitado pedido de casamento. As imagens, então, mostram a moça notando que há algo de errado dentro do suposto ferimento. Ah, tá, tá, ele veio, pediu ajuda para a namorada dele, amor, me ajuda aqui, tô com um machucado aqui, me ajuda a trocar o curativo. Aí ela viu que tinha alguma coisa estranha, aí ela foi... Achei criativo. Achei legal. Achei que tinha uma aliança dentro dos machucados. Mas ela é médica também. Que nojo, não, ela não é médica nem ele. Aí não era médica. Não, amigo dele que era. Que bizarro! Deixa aí o que vocês acharam essa notícia. A próxima. Estúdio pornô busca programador que também top atuar. Muito específico, não é mesmo? Como assim, cara? Ele seria então um garoto do programa? Ó, já falou, já falou, é a participação dele já, no vídeo inteiro, falou. Esse é o verdadeiro garoto de programa? Esse é o verdadeiro garoto de programa. Assim, né, muitas empresas dizem que querem um profissional multitarefas, né? A gente que já... Agora, assim, tão distintas tarefas, eu nunca tinha visto. Preciso de dois programadores, PHP, com experiência em banco de dados, interessados em serem ator pornô. O que que tem a ver com o cu com as calças? Como que o outro... Não, mas será que... Pede o anúncio. A empresa oferece salário de até 6 mil reais por mês, hein? Aí, ó. Eu te pergunto, meu amigo, que sabe programar. Você toparia? Será que era uma cena de um filme sobre programação, alguma coisa assim? Não, eu acho que não é real mesmo. E aqui fala que pra se candidatar a vaga, era necessário o currículo e o portfólio. Não foi muito bem detalhado qual tipo de portfólio que era pra ser enviado. Então, fica aí a critério seu, né? Do que que é o seu portfólio? Eu garanto que chegou o portfólio lá bem bizarro de outras coisas. Bizarro! Próxima. Mulher vende marido no Facebook e recebe várias propostas. Manda não te cuidar, não. O marido dela tá mexendo o saco dela. A história é assim. E aí, ela resolveu fazer um anúncio lá pra botar o marido. Ah, é sempre ela. Mas ia pra brincar, né? De brincadeira. Mas ela não tava contando que apareceram várias propostas. No final das contas, o marido dela também entra na brincadeira e acabou respondendo alguns comentários. Mas ainda bem que ela levou super na brincadeira, porque teve até amiga dela dizendo que se interessava em comprar o marido. Mas quanto que tava? Na postagem, ela compartilhou uma foto do marido junto com uma descrição e sua lista de qualidades. Tem um marido de 33 anos que não é mais necessário devido a encher muito o meu saco. Eu não quero nenhum dinheiro. Ele é gratuito. Gratuito! Ela foi, tipo, generosa. Ele é bem treinado, ela escreveu. É sempre o marido que enche o saco da mulher, né? A mulher tá sempre... Ai, ele enche o meu saco. Mas é que vocês enchem muito o saco, cara. É, vamos combinar, né? Os caras que ficam dizendo que mulher falaram demais. Olha só, o cara entrou na brincadeira e ele falou, ele comentou dizendo, também sei fazer chá. É o melhor comentário que ele poderia fazer, né? No final, ela fez uma postagem lá dizendo que era brincadeira. Gente, meninas, calmem, calmem. Ele é meu, eu só tava brincando. Mas tinha gente interessada mesmo, então? Tinha gente interessada mesmo. Próxima! Cansada de desilusões amorosas, mulher se casa com um cachorro. Eu não tô zoando, ela se casou mesmo. O cão tem 8 anos de idade e foi muito elogiado pela esposa. Ela falou que nunca, nenhum homem na vida ofereceu a ela tamanho nível de lealdade. Tudo bem. Como é que é o nome dela? Não, não, como é que é o nome do cachorrinho? Peraí, peraí, peraí. Henry, é Henry o nome do cachorrinho. Sensacional. Quando questionava sobre a campanha do cachorro e as atividades preferidas dele, a mulher contou que ele é maravilhoso, ama abraçar e assistir televisão. Eles têm um certificado de união estável, gente. E ela tá, tipo assim, esperando poder liberar o certificado de casamento real pra poder casar com o cachorro. Eu acho que ela tá um pouquinho assim se passando, só acho. Ela também tem vários outros cachorros. Ela tem mais 10 cães na casa, mas ela diz que todos se dão bem e que os outros não têm ciúme. Todos nos damos muito bem, na maioria das vezes, mas quando há uma tensão entre eles, Henry, que é o marido dela, geralmente o cão pacificador. É uma das muitas qualidades que eu amo nele, diz ela. Mas rola um... Rola beijo na boca, ó, aqui o beijo na boca deles. Nossa, rola um negócio sexual também, meu Deus do céu. Eu não sei, hein? Acho que rola umas lambidas do negócio. Desculpa, gente, eu podia ter deixado vocês viram em mim sem essa. Não abrindo o mundo do romantismo, O casal tem até música chamada Canção de Harry. Ah, não é Henry, o nome dele é Harry, tô muito louca, desculpa. Segundo a esposa, sempre que ela canta, ele vem correndo feliz. Nossa, cara, ela tá muito feliz, meu Deus do céu. A próxima notícia é... Japoneses encontram um verdadeiro amor em bonecas de silicone, cara... Aí fala a história de um cara que ele tem 45 anos, ele já era casado, mas ele não tava mais satisfeito com a esposa dele. Então ele propôs a esposa ter mais um membro ali, né? Rolou um triângulo amoroso, ela não quis que fosse um triângulo, mas ela deixa ele ter essa boneca e se relacionar com ela. Parece que no início, assim, a filha dele ficava meio tipo, Ficou assim, pai, deixa eu brincar com ela e daí, mas depois a menina entendeu que ela não era apenas uma boneca, mas sim a namorada do papai. Bizarra, né? Mas ele falou, filha, papai agora tem uma outra, mãe. Sei lá, tem a namorada. Fala, mas a boneca da massa, pelo menos? Não, é bizarra. As bonecas conhecidas como o rabo d'ouro, é o nome das bonecas. É tipo o rabo d'ouro, entendeu? O rabo d'ouro significa boneca do amor. Olha a minha mente, gente, que poluída. Nossa, nada a ver isso. Boneca da moda, desculpa. São compradas principalmente por homens viúvos, que as vêm não apenas como um objeto sexual, mas sim como uma parceira de vida. Meu Deus, gente. Cerca de duas mil bonecas de silicone são vendidas por ano no Japão. Cozinho. Ele falou assim, ó, ele falou assim. Ah, mas olha só, olha só a explicação do cara. Ele deu depoimento. Seguinte, a explicação dele. A defesa, defesa. As mulheres japonesas têm um coração muito duro. São muito egoístas. Sejam quais forem meus problemas, a Mayu, que é o nome da boneca, sempre está aqui. Sou louco por ela e quero estar pra sempre com ela. Que me enterrem com ela. Quero levá-la ao paraíso. Que bizarro. Aqui é a boneca da obra, né? Não é uma boneca bem tosca. Tipo assim, dá pra ver que é uma boneca. Desculpa, Mayu. Desculpa se você tem uma boneca de silicone em casa, mas eu não tirei tosco, não, mentira. Duvido que alguém tem a boneca de silicone em casa. Porque deve ser caro essas bonecas. É caro que fala o valor. Quanto é? É caro porque o latex simula pele humana. Cada uma custa mais ou menos 20 mil reais. E aí, você pagaria 20 mil reais numa boneca inflável? Deixa aí nos comentários. Não é nem inflável, né? Uma boneca de silicone, né? Ainda na vibe das bonecas de silicone, a próxima notícia é... Empresa inaugura bordel apenas com bonecas eróticas. Aí o cara chega lá e ele pode escolher se ele quer a negra, a loira, a morena, a asiática. E a asiática, ela tem tipo um traço meio de mangá, assim, sabe? Cada uma delas tem um nome. Uma mau desemprego aí, hein? Se o cara ou a mulher, se ela quiser uma mulher de verdade, não vai encontrar nesse bordel. Oferece encontros de uma hora, 260 reais a hora. Imagina quanto que esse bordel não ganha. Caramba, é genial. Eu não sei se tu pagar salário, cara. Se tu for empresário aí, tiver com grana, faz um lanço desse aqui no Brasil. Vai dar altas granas. Não precisa de salário. Caramba, não precisa de salário. Não precisa de nada. Se você quiser tirar 260 reais a hora, pra cada boneca. Só que tem que investir nas bonecas. Meu Deus, tem que investir nas bonecas, né? É verdade. Gente, aí, vocês gostaram dessas notícias? Vocês já sabiam de alguma? Deixem aqui nos comentários se você curtiu. Qual que você acha mais bizarra? Se você gostou desse vídeo, você vai gostar desse aqui. Não esquece de ver mais vídeos nessa playlist. Se inscrever no canal, clicando na minha cabecinha. Foi isso. Espero muito que vocês tenham curtido. Um beijo. Tchau! Tchau!